Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Agatha, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas? Salva pra família! Palmas pros amigos! Palmas pra galera! Eu queria vocês bem juntinho da Agatha, família, eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês, isso, bem juntinho. Agatha, antes de começar essa homenagem, pra você eu vou te falar uma coisinha. Pessoal, essa chuva vai atrapalhar? Não! Adorei. Minha amiga, quantos anos você está fazendo? 10! Acredite, existem mulheres que vão fazer 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais. E jamais vão despertar tanto amor em alguém a ponto de receber uma loucura de amor. Você tão pequenininha, com 10 anos, desperta um amor incondicional em uma família. Você dá muito orgulho dos seus pais e quando eles me chamaram pra dar esse presente pra vocês, uma das coisas mais legais que eu achei foi compartilhar esse presente, esse momento com todos que estão aqui. E principalmente não ficar falando o nome de quem tá te dando esse presente, Agatha. Por quê? Porque esse presente é de todo mundo que tá aqui. Parabéns por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Podem bater palma que ela merece mesmo, Agatha. Agora eu tô curioso. Você é a mamãe? Então guarda o celular, porque eu quero que você curta o momento. E se abre o celular, né? Ô, zap, zap. Não, eu tô filmando pra você. Eu quero que você curta a sua filha. Fica do ladinho dela. Daniel, tira uma casquinha dessa mulher. Junta bem. Eu sempre digo, Agatha, que são pequenos gestos que mostram quantas pessoas gostam da gente. Tá garoando. E o pessoal tá aqui. Só esse pequeno gesto mostra o quanto você é querida e amada. E esse tipo de homenagem você pode ter certeza absoluta. Não é qualquer filha que recebe. Não é qualquer menina que recebe. Não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem, Agatha, quem recebe é a filha. A menina. A mulher. Eu tô muito feliz e muito honrado de estar aqui. Talvez hoje você não entenda a dimensão do que é receber uma loucura de amor. Mas quando você estiver um pouquinho mais velha e olhar pra trás, você vai perceber o quanto você é, foi e sempre será. Muito. Muito amada, tá bom? Parabéns de verdade. Pode bater palma que ela merece e merece mesmo, galera. Eu queria todo mundo bem juntinho da Agatha, principalmente mamãe e papai. E recebo essa mensagem de toda a sua família pra você. Pequena Agatha. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para nós, Camila André. A dedicação para te dar esse presente, Agatha, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho um recadinho para você. Do seu papai Daniel, do seu mamãe Ana Paula. Paulinha, vi que você é pequenininha, tira uma casquinha aí do seu maridão aí. Isso. Oi, filha. Hoje o nosso tesouro completa mais um ano de vida. E isso enche os nossos corações de alegria e gratidão. Feliz aniversário, filha querida. Agatha, desde o seu nascimento você é fonte de orgulho e felicidade. A maior realização das nossas vidas tem sido assistir o seu crescimento e a sua evolução. E nós queremos muito que você esteja sempre muito, muito feliz. Que o seu dia seja sempre iluminado, porque você não faz ideia do quanto é importante para nós. Que Deus te abençoe com muitos anos de vida. Nós te amamos, filha. E nós queremos que você saiba que o aniversário é seu. Mas o presente, filha... O presente é nosso, ter você fazendo parte das nossas vidas e da nossa história. Amamos você, filha. E queremos do fundo do coração te ver sempre muito, mas muito feliz. Afinal, fizemos essa loucura de amor para você, filha. Não para você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste. Mas para você, sim, se sentir a filha mais amada do universo. Resolvemos te dar um presente. Um presente que não acabasse com o tempo. E ficasse para sempre no seu coração e na memória de todos. Agatha, nossa princesa, nosso bebê. Sim, filha do aniversário. Amamos você. Pode bater palma, galera. Eu queria chamar aqui minha amiga Ana Paula. Vem cá, Ana Paulinha. Uma salva de palmas, pessoal. Não estava combinado, né, amiga? Mas eu não vou te deixar sozinha. Chega mais, Daniel. Vem cá. Vamos para o Daniel, galera. Primeiro eu quero agradecer. Fique aqui do meu ladinho para eu não filmar vocês de costas. Primeiro eu quero agradecer a vocês o carinho e a confiança. Você foi lá em casa e fiquei muito feliz de ter ido lá. Obrigado por me dar o privilégio de estar aqui. E, minha amiga, olha para esse presente que Deus te deu. E não importa se é um discurso, não importa se são três palavras. Fala o que vem do coração. Mas eu vou te dar uma moral. Quer ver? Palmas para a palma! Vai, que beleza! Bom, gente. Eu não estou muito boa para as palavras. Eu agradeço a todos que vieram. E, especialmente a Deus, pelo dia de hoje, mais um ano de vida da minha filha. Estou muito feliz. Os anos passaram muito rápido, apesar de muita luta, muita promoção, mas, graças a Deus, cheguei até aqui. Ela está grande, é inteligente. Eu amo você, filha, desde o momento que eu soube que eu estava te esperando. Você não sabe o quanto você foi planejada por mim e pelo seu pai. E hoje, para mim, isso é mais um dos sonhos que eu estou realizando. Se eu pudesse fazer muito mais com você, eu te amo, tá? Alguém vai você, alguém vai você, alguém vai você. Vai lá e dá a beira do seu amor. Vai me bater a banda, galera! Muito bem! Daniel, solta a voz agora, meu rei. Olha, eu guardei com tanto carinho, ninguém sabia. Ninguém, nem a Paula sabia. Aí eu inventando de tudo e pedi uma música para a Ateca, que eu queria falar uma música emocional. Ela falou uma música que ia me assistir, só que eu falei, vai ter essa música, só tem que falar que, minha filha, isso é tudo para o seu pai. Papai te ama, o papai te ama. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater a banda, galera! Muito bom! Eu queria vocês bem juntinho da Agatha. Agatha, eu queria que você ficasse bem no meio, assim, porque eu quero que você sinta-se abraçada para os todos. Eu queria que viesse pelo menos uma tia, alguém representando a família aqui também, para desejar um feliz aniversário. Um tio, um vovô, uma vovó. Mas alguém representando a família? Quem vem? Isso! Uma chama de palmas, galera! Você viu que... Daniel, fica lá juntinho, fica lá. Seu amigo Daniel, curte a homenagem, relaxa. Curte aí, fica aí com seu amor. Ninguém quis falar, mas a hora que o pessoal for ver o DVD, vai ficar todo mundo com inveja de você. Como é que você chama? 10%. Palmas para o jeito, pessoal! Bom, boa noite a todos, muito obrigado. Para mim também foi uma surpresa. Não imaginava que aconteceria isso, mas representando a família, tio e todo mundo. Agatha, tem palavras para descrever esse momento, mas é isso. Acho que você ouviu um pouco já de tudo que a gente conseguiu transmitir. O tanto que a gente estima você, o tanto que a gente te ama. E sinta-se realmente especial, porque esse dia, essa noite, é toda sua. A homenagem de Agatha é você e você está de parabéns hoje e sempre. Feliz aniversário! Ai, que vergonha! Bom, Agatha, não tem muita palavra para você descrever. Você é uma pessoa muito especial para todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui gosta muito de você. Que você tenha muitos e muitos anos de vida. que a sua vida seja de paz, amor, felicidade, tudo que você queira. E todo mundo aqui ama muito você. Boa noite, ela beija um abraço para a Agatha. Pode manter a cana, galera. Vem cá, Agatha, vem aqui pertinho. Você quer agradecer? Ai, vem aqui de meu ladinho, vem cá, peraí. Mas antes de você falar, eu vou te inspirar para você falar bastante. Quer ver? Palmas para a Agatha! Agatha, eu acho que está mais ou menos. Eu acho que eu posso melhorar. Quer ver? Palmas para a Agatha! Agatha! É... Não sei como explicar. Eu não sei falar. Mas... Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E eu quero estar sempre do lado de vocês. E tudo o que vocês precisarem, quando vocês precisarem, eu vou estar do lado de vocês. É isso! Vai lá, juntinho da sua família. Pode manter a forma, galera. Eu queria vocês mais juntinho da Agatha. O pessoal que está desse lado aqui, eu queria que vocês ficassem mais pertinho dela lá. Para mim não filmar vocês de costas. Está garoando um pouquinho, mas a gente está dando uma improvisada aqui. Está em cabeça. Agatha, seu depoimento foi... Parece que não foi de uma menina de 10 anos. Parece que foi de uma menina de 20, principalmente pela sua maturidade. Eu tenho certeza absoluta. Você será uma grande mulher. Uma grande mulher. Acredite nisso. Está bom? Você é linda. Pode bater palmas, porque a nossa homenageada merece. Muito legal. Parabéns, viu, Daniel e Ana Paula? Porque às vezes a gente faz aniversário de criança e aí fica o pai e a mãe buzinando na orelha para falar. E vocês viram que foi muito legal, porque ela veio aqui, ela falou e ela agradeceu. Não foi nada copiado. E isso mostra o quanto essa menina é especial para vocês e o quanto você será uma linda brasileira. Parabéns de verdade. Família, amigos, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Parabéns para você Nesta volta querida Siga felicidade 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 Hoje vai ser uma festa Vou ligar a dar Hoje não é você É o seu amizade Vamos perseguir os amigos de OCD Minha felicidade Seu bom no coração Que a sua vida seja sempre dança e ilusão Bate, bate, palma Que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Vamos encontrar um parágrafo que a sua mãe O poder de vocês cumprimentando a Rábata É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Vou ligar a dar um minuto doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de OCD Minha felicidade Que a sua vida seja sempre dança e ilusão Bate, 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 palma É a hora, é a hora, é a hora, é a hora e cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Acerte novamente, que a gente está cumprindo Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, e o dia mais feliz Parabéns, parabéns Acerte novamente, que a gente está cumprindo Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é outro dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente Parabéns, Águeda, por ser tão amada Mas principalmente merecedora da sua homenagem Pra encerrar a sua homenagem, galera Um abraço de família na Âgata! Parabéns, galera, já é o pessoal! Tô escurada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E a sua garçom não me ajuda Já pusei a gente na cadeira Já vi o meu desespero E o meu povo, povo, povo